Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A terceira turma decidiu que banco deve responder pelo vazamento de dados pessoais sigilosos de consumidor para a prática de fraudes como o golpe do boleto. E em julgamento também na terceira turma foi confirmada a condenação que obrigou um estabelecimento comercial a construir rampa de acesso e a indenizar um homem com deficiência por danos morais. E em outra decisão, a terceira turma caçou ordem de prisão civil de um devedor de pensão alimentícia em razão de a alimentada ser maior de idade, formada e sócia de uma empresa. Mas o colegiado ressalvou a possibilidade de prosseguir a execução da dívida pelo rito da expropriação de bens do devedor. Você confere essas e outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!